Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Eguim e sempre avisar mais um vídeo aqui no canal E hoje gente, eu vou falar com vocês um pouco sobre os códigos do Modern Mystery 2 Como obter, como consegue os códigos do Murder Porque muita gente tem dúvidas nisso, né? E se tem algum código ativo nesse momento no Modern Mystery 2 Então, fiquem ligados no vídeo que eu vou falar tudo pra vocês hoje Mas já deixa um like e se inscreve antes de começar o vídeo Pra vocês não perderem nenhum vídeo novo aqui no canal, gente Nenhuma dica, nem nada, nenhum tipo de vídeo Pra você não perder, então já deixa o like e se inscreve no canal E é isso, gente, então bora lá pro vídeo Bom, gente, vamos começando num site que eu vou deixar aí na descrição Lá do Modern Mystery 2 Que lá você vai ter acesso a todos os códigos novos que eu lançar E vai mostrar todos os códigos que já teve, passados, antigos Então bora lá, gente, pra tela desse site Bom, gente, tamo aqui na tela do site Aqui vai ter as facas Ignora os anúncios que é assim mesmo Nesse site Na página do Twitter de Nickings Os códigos também podem ser distribuídos no canal do YouTube JD Ou seja, tem um canal de um dos desenvolvedores do jogo Que é o JD, que lá é um canal específico, né? Que posta vídeos de Modern Mystery 2 E também, gente, tem o Twitter de Nickings, né? E depois vocês quiserem seguir lá, lá, passa os negócios, lá e posta Quando tiver uma atualização, igual quando era o Modern Mystery 1 ainda, né? Quando se atualizar para o Modern Mystery 2, o Nickings postou lá Então vocês olham lá depois e tal E bom, se você olhar aqui mais pra baixo Você vai ver os códigos de umas facas aqui Bem antiga Essas daqui são as mais antigas, as de perto As primeiras aqui E a último código lançado, gente, vai estar aqui Que é essa daqui Eu lembro até hoje dessa aqui Combate A Combate 2 Eu, inclusive, consegui resgatar o código dela A gente já tem mais de uma dela No inventário lá do Modern Mystery 2 Mas eu não sei se ela ainda dá pra resgatar ainda, gente Mas vocês tentam aí, né? Porque eu realmente não sei Mas ela foi a última código lançado no Modern Mystery 2, né? Aí depois teve outros códigos do Modern É muito difícil lançar códigos Então é muito raro mesmo E essa aqui eu acho que eles lançaram em 2019 Que eu lembro que eu peguei ainda A Combate 2 Eu não faço ideia Mas eu acho que foi isso mesmo Tem muitos anos E Nikinz Tava precisando lançar código nesse jogo Mas ele não lança por nada Nikinz é muito ruim Entendeu? Ele não quer atualizar o jogo dele Entendeu? Ele só quer ganhar Robux Os Robuxzinho deles Não é tudo mesmo Mas tudo bem Bom, gente Também Aqui São as facas mais antigas Tipo essa daqui Essa aqui é o nome dela É dotado Aqui no português, gente Mas Eu não sei bem se é esse mesmo o nome dela Porque tá traduzido aqui Né, gente Mas tudo bem O código dela já inspirou Que é a Firds Code 3 Né, gente Esse site aqui É deles mesmo Dos desenvolvedores do jogo Né, gente Que eles fizeram Olha Aqui estão as facas Mas não dá mais de pegar Nenhuma delas Você pode tentar E se você quiser Colocar aí no negócio de códigos Lá no seu inventário No Mundo Que você não vai conseguir mais Gente Porque não tem como Lá Inspirou todos Só esse último Que eu não sei ainda Mas talvez já tenha inspirado Mas eu não faço ideia Depois eu vou tentar Pra ver se inspirou Ou não Bom, gente Esse aqui é o Twitter de Nikkinos Né Que vocês podem ver aqui Eles lançaram alguma coisa Quando vai atualizar Eles postam alguma coisa Aqui Tipo aqui Olha 679,9 mil seguidores Aqui no Instagram Olha No Instagram Doido, gente Tudo bom Né Aqui não tem muita coisa Muita informação Não, sabe Mas tem umas coisas aí, gente Ele responde As pessoas no Twitter Né Aqui tá o país Deu Também Canadá Tals E aqui Ele postou, gente Dia 25 No Natal Merry Christmas E Happy Old Day Bom Ele quis dizer Que Ele quis dizer Feliz Natal Boas festas, gente Mas tudo bem É que não tem muita coisa Interessante Então bora pro canal do JD Bom, gente Esse aqui É o canal do JD Né Um canal específico Sobre Monster Hunter 2 Eles postam Umas coisas Sobre Várias coisas Né De Monster Hunter 2 Praticamente Todos os vídeos Que são de Murder Né O JD Pra quem não sabe É amigo do Nikkinos Né Gente O dono do jogo Que Também é um desenvolvedor Dos jogos Sabe Vocês vão ver Aqui Depois vocês olham O canal deles Aqui Você não vai entender Nada Porque é tudo em inglês Né Gente Mas tudo bem E aqui Nesse site De código Isso aqui também mostra Umas informações Sobre Ele Sobre Nikkinos E sobre os desenvolvedores Também Tipo aqui O nome dele Eu não faço ideia Aqui Mas tá aqui Umas informações Sobre ele Eu não Aqui Tem que eu pôr no português Pra dar pra ver melhor É umas informações Bem inúteis Né Gente Aqui Atividade Ativo Mês Ingressos Desenho Eu não entendi muito bem Isso aqui Que se juntou ao Roblox Em 2009 O que faz Tem o Roblox Revisor 2009 Que é apenas Uma pequena quantidade De usuários Até hoje Possui A Faga JD Baseada nele Em 3Tracks Gente Eu não sei muito bem Falar esse nome Não Mas é um Um amigo também De Nikkinos Desenvolvedor do jogo Né Que é isso aqui Também Que grava os vídeos Com o JD Lá no YouTube Também Vocês vão ver Lá Sabe Aqui também Tem outras informações Sobre ele Também Umas coisas Bem nudes Pra nós Mas O que nós Estamos interessados É nos códigos Do Monster Monster 2 Funciona Ou não Funciona Ainda Gente Vamos ver Bom gente Entrei Aqui no Monster Monster 2 Eu vou testar O último código Que é o último código Que tava Pra vender Vender não Gente Que é o último código Que tava lá Que dá de usar Aqui Tá vendo Gente É o Combat T2 Deixa eu ver Então vamos ver Se vai dar certo No meu Já tá falando Que eu já Pus esse código Mas Eu vou entrar Em outra conta E vou ver Se esse código Ainda Está disponível Então gente Bora lá Pra ver Aí se tiver funcionando Vocês colocam Aí nos seus E dá pra vocês Resgatarem Bastante Né Tipo Você entra em outras contas E etc E tal Gente E é isso Bora lá Gente Entrei Outra conta Aqui Então bora lá Acabei de entrar No Monster 2 E bora ver Se esse código Vai funcionar Ou não Gente Enter Code E bora lá Gente Da hora Tem que passar Esse vídeo Por causa De moto Gente Ó ódio Bora ver Se o combate É gente O último código Que lançado No Monster 2 Já expirou Então você Não vai conseguir Mais Não tem código Nenhum No momento Que esteja Ativado Mas fique bem ligado Nesse site Que eu deixei Na descrição Link Você pode Tá clicando Aí Que NG Gente Em Natal O Halloween Não faço Ideia De que eles Podem lançar Novos códigos Mas isso é Muito difícil O último código Que lançou De Natal O Halloween Sabe De uma data Importante Foi no Halloween De 2017 Que foi Uma abóbora Que você Colocava Aqui Gente Acho que Era só 2017 Que você Colocava Não Não sei Gente Mas não tem Como mais Pôr Que esse código Né Deixa eu ver Esse 2015 Que tinha Também Mas acho Que não Pega Mais Óbvio Que não Né 2015 2015 Olha que ano Que nós Tava Ver se um código De 2015 Vai funcionar Bom Meu teclado Bugou Mas tudo Bem Né Vamos Finalizar O vídeo Assim Mas tudo Bem Bom Gente Mas é Isso Não esquece De ficar Bem ligado Nesse Site Pra vocês Verem Se vai Ter alguma Coisa Nova E Um Código E Também Siga Nickings Lá Gente No Twitter Que ela Também Vai Estar Postando Alguma Coisa Com Certeza E Tal Gente E É Isso Gente Espero Mesmo Que Tenho Gostado Esse vídeo Canal A Crescer E Se Você Me Ajudar Eu Te Ajudo Gente Então Deixa Um Like Se Inscreve Aí Comenta Alguma Coisa Um Tipo De Víde Uma Ideia Qualquer Coisa Que Vocês Quiserem Comentar E Comenta E É Isso Gente Até O Próximo Víde Tchau Tchau